Hoje, mais uma etapa para ser cumprida de Sheila Borges, que é a nossa convidada para experimentar uma vida melhor. Olha, que chique para mudar a sua vida, para mudar os hábitos. Ela já começou, já mostrei para vocês que acompanham tudo de bom, já viu. Ela já começou a fazer os exercícios na Dewan e eu estou tão orgulhosa dela, porque ela vai todo dia até final de semana, em feriado, porque a Dewan abre aos finais de semana, em feriado, e a Sheila está lá. Treinando, está curtindo, né? Adorando, nossa, está demais, demais. As pessoas lá são maravilhosas, me dão um apoio, fica no meu pé. E é muito animado. E eu acho legal, porque ela, eu vejo, achei ela feliz. Mas, na verdade, esse foi um dos motivos da gente fazer com você, porque achei ela ter um astral legal. Então, meu, vai ser muito bom. E as pessoas, ela está postando no Face, quase que diariamente, um diário mesmo dela, dos treinos, e incentivando outras pessoas. A sua irmã já veio falar comigo que... Nossa, minha irmã começou a ganhar. Começou a ganhar. Minha, minha, vai começar hoje. E todo mundo, ai, me dá preço, me dá o telefone, a indicação. Falei, gente, dá um... Garota propaganda da Dewan, né? Muito bom isso, né? E hoje, eu trouxe ela pra conhecer a Karina Budi, que é a nossa nutricionista. Toda semana, vocês veem ela dando dicas ou receitinhas. A Sheila, que nunca nem passou pela Karina, já fez a Karina. Já fez a Karina. Os dois bons. E ela está com o ferno bom, ó. Eu vi, comentei. É uma delícia, uma delícia. E todo dia, a gente vai pra academia, eu vou lá e compro dois. Eu vou passar lá pra casa, porque eu não fiz ainda. Vai lá, gente, tem sorte. Jura? Vou lá pegar. Eu tenho direito. Eu acho justo. É o que ela fez, porque eu publiquei. É verdade. E aí, ela vai passar aqui, conversar com a Karina, justamente porque... O que a gente quer, né, Karina? É que seja uma mudança de hábito pro resto da vida mesmo. Bom, hoje aqui, o que a gente vai fazer? A gente faz toda uma anamnese. A gente até já começou um pouco antes, pra não ir pra se adiantando. Vou passar todos os sinais e sintomas. E ela já me passou mais ou menos o que ela come. Expliquei pra ela toda a teia. Não sei se dá pra pegar aqui depois. Que tudo se interliga. Toda a parte do mecanismo de atividade física, psicológica, o estresse, né? Então, a atividade física tá sendo um fator de relaxamento, de estimulante, né? Mas a gente não pode deixar de contar todo antes. Como é que é o trabalho? Que é loucura? A hora inteira? O dia inteiro? O que que dá pra eu fazer? Então, cabe a mim aqui ver. Bom, a gente monta junto o plano alimentar. Então, depois aí que eu terminar de pegar tudo, a gente vai pra fazer a dependância. A gente consegue montar juntas o plano alimentar. Por que que eu gosto de montar junto? Porque você se propõe também. Cara, não, isso é inviável. Sheila, dá pra fazer assim, assado? Olha, pode ser assim. Bom, assim nunca pensei. Talvez dê. Não, cara, nesse primeiro momento não consegue. Então, eu consigo ver. E não uma imposição. Por quê? Porque não é dieta. É reeducação, é mudança de vida. E tem que se enquadrar na sua vida. Lógico, eu posso ceder um pouquinho. Eu falo que aqui é um casamento, né? Eu vou ceder um pouquinho, você vai ceder outro pouquinho. E ok. E aí, você não precisa chutar, mas não precisa passar vontade. Senão, a hora que você for comer, você vai chutar o balde de uma forma. É, é bom, né? Então é isso. Então agora o próximo passo vai pra lá. Vinho e fedança. Vinho e fedança. Fazer toda a alimentação. Vamos lá. Olha, aqui é a salada da vinho e fedança. Esse aparelho é pra quê? Ele vai fazer a parte de avaliação toda corporal. Então, quanto ela tem de gordura em cada compartimento. Então, no braço, na perna, no abdômen. Isso pra trabalhar tem conjunto com o pessoal da academia, né? Porque, ah, emagrecemos. Legal. Emagreci mais em tronco e em braço. Em perna, quase nada. Aí ele vai focar mais. Assim a gente consegue... E aí ela fica aqui em pé, pronto, acabou. Isso. Tem toda uma preparação antes, né? Então, algumas horas de jejum. Não pode ter tomado algumas coisas, enfim. Mas aí ela sobe cinco minutinhos. Só que ela sobe pelada. É. Então, tchau, gente. Agora, se ela pelada, a gente mostra o resultado. Pronto, tem o resultado aqui. Temos. Tudo aqui. A gente fez a circunferência lá também. Eu até tava anotando. Mas depois a gente continua pra mostrar que... Agora, com a bimpedância, a gente consegue visualizar não só em peso, né? Mas também na composição desse teu peso. O que é de massa magra ou o que é de massa... Justamente. Então, eu falo que o músculo que é o bom, né? E a gordura que supostamente é o ruim. Então, a gente tem peso, que eu não me atento em peso. Porque a gente precisa eliminar gordura. E aumentar a massa magra. E aumentar a massa muscular. E aí, a gente vê o teu percentual. A gente não trabalha com IMC. Eu vou trabalhar com o seu percentual de gordura. E com isso, toda gordura que você tem, por compartimento, a gente consegue visualizar. E isso fica mais fácil pra você agora montar um plano de alimentação pra Sheila. E também pra ela trabalhar levando isso pra academia, né? Sem dúvida. E aí, o professor, né? O educador físico, ele consegue visualizar onde ele tem que dar um up. Até de fortalecimento. O que você não consegue cortar dessa alimentação? Cerveja. Cerveja. Não, brincadeira. Não, cerveja não pode. Pode uma bebida. Você pensa com a sua cachaceira, né? Pode. Não, mas é que a cerveja é um relaxamento. Não é só um barzinho, uma festinha, tem que tomar uma cervejinha. Cerveja, caipirinha. Mas em relação à comida, eu consigo me regraver. Em tudo. Até o doce, assim. Eu gosto de doce, mas ainda mais com essas receitinhas. Não, você fazendo isso. Maravilha, eu vou passar a Sheila hoje. Essa vez foi legal. Foi a melhor coisa. Porque, que nem a minha sogra, que é esse aniversário, ela ganhou uma caixa de bombom. Meu marido, todo mundo comendo bombom. Eu fui lá, peguei o meu docinho. Mas não substitui? Pra mim, substitui também, eu não sinto. Não é mal. Eu preciso colocar mais de cacauzinho, né? Mais de bebê. Quem quer receita, pode ir lá no meu canal no YouTube, PGM Tudo de Bom. E também no blog, no re40mais.blogspot.com. Que é só a mulherada... É, só. Tem vídeo, tem um monte de coisinha lá. Maravilha. Então, agora a gente vai dar uma finalizada, né? Que agora é particular, a gente continua a parte toda de avaliação, de anamnese. Vamos montar o plano e vamos acompanhar. E eu só vou esperar, vou lá na casa dela e vou dar um docinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.